Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos vir pra mais um vídeo Dessa vez é um vídeo aqui, a segunda parte do vídeo que eu já fiz né, falando 10 melhorias pelo modo carreira Essa é a parte 2, então se você não viu a parte 1, eu acho que é fundamental você ver, vai estar aparecendo um card aí em cima O que aconteceu? Eu pedi lá na minha rede social, que você não me segue, segue aí no Facebook pessoal, que lá eu uso bastante E eu perguntei coisas que vocês querem ver no modo carreira no FIFA 18, é claro E me deixaram muita coisa, eu peguei as 20 melhores e dividi em dois vídeos Então é importante você ver lá que é a primeira parte desse vídeo aqui né mano, pra não ficar tão grande eu dividi em duas partes Então tá aí, beleza? Beleza, vamos começar já e seria legal que eles colocassem mais ligas no jogo E um bom exemplo é a liga chinesa, que seria legal você pegar tipo um time chinês e crescer ele mais do que ele já tá né Seria legal pegar um time chinês por quê? Porque time chinês não é tipo repleto de estrelas Seria legal esse time chinês que tipo tem uns 3 jogadores brasileiros, só que tem jogadores muito bons E meio que crescer o time todo, seria bem legal Mas ligas em geral também né, de outros países ia ser muito mais muito legal E tanto até do brasileirão né cara, que tá precisando realmente, urgentemente O brasileirão está precisando de uma atualização que corria a todos os elencos É claro que esse é um dos pontos mais fortes do FIFA relacionado ao PES Porque o PES eu acho que não tem nem 10, eu acho, ligas né E o FIFA realmente tem bastante, só que seria bem legal ele estar adicionando mais ligas e licenciamento demais E o grande exemplo mesmo é a liga chinesa que eu estou utilizando E segundo, é que você possa ter sócios torcedores O que é sócios torcedores? Meio que o... Não, todo mundo sabe o que é sócios torcedor né, porque aqui no Brasil é uma coisa bem comum Mas seria bem legal você ter no FIFA os sócios torcedores Tipo os torcedores vão ajudando o time e o crescimento do clube da fase atual dele vai aumentando Ou então vai diminuindo o número de sócios torcedores Ou você também ganha uma renda extra com esse número E esses torcedores também ganham vantagens, é claro, em algumas coisas Exatamente como é na vida real E isso é uma renda extra que seria muito importante né Porque é uma coisa que acontece na vida real Botar sócios torcedores, acho que é um cruzamento muito mais, muito simples né cara Tem no PS... Tinha no PS de Playstation 2 também né E é uma coisa que eles podem estar adicionando para o FIFA 18 Beleza, e chegando na oitava colocação É que você possa ter mais informações do jogo né Do que está acontecendo na tua carreira atualmente Por quê? Como assim mais informações? Porque na vida real, todo mundo sabe que tem jornais Que passam na televisão A todo momento, os treinadores dos clubes reais Conseguem saber qual é aquele jogador que está na moda Que está fazendo gol pra caramba, que está jogando bem Isso é coisa que nós não podemos saber no FIFA No FIFA nós só contratamos praticamente jogadores que estão bem na vida real Porque nós não sabemos como é que estão os jogadores no jogo mesmo Você não sabe se o Messi foi escolhido como o melhor jogador do mundo Você não sabe tipo quem é o artilheiro de outra liga Porque você pode ficar de olho nele, tentar contratar ele Aquele jogador que está bem Uma coisa que você consegue fazer é meio que você pesquisar esse jogador E ver a fase dele atual Mas é claro que isso não é o suficiente Seria legal você ter muito mais informações Sobre o que está acontecendo na sua carreira Naquele exato instante E em outros times também Não só da sua liga Porque para você ter uma ideia Você não consegue nem ver Quem foi escolhido como o melhor jogador do mundo Nesse modo carreira atual Então seria legal que eles incrementassem mais tipos de informações Para que você consiga ficar mais bem informado na sua carreira Aquele jogador que está brilhando E aquele jogador que está marcando gol pra caramba Aquele jogador que está dando muita assistência Em outras liga também E você pudesse meio que contratar ele Ia ser muito bacana sem dúvida nenhuma E chegando na sétima colocação Esse vídeo provavelmente vai ser mais rápido do que o outro É cláusula no contrato do jogador É meio que você quando está lá negociando ele Você botar uma cláusula Que assim provavelmente ele vai se empenhar mais Para cumprir essa cláusula Porque se não cumprir Sei lá Diminuir o tempo de contrato dele Então seria bem legal que tivesse uma cláusula Meio que você está lá negociando o contrato Você já acertou com o time dele E está lá na hora de negociar o contrato Você escolheu uma cláusula Tipo tirar menos Tirar menos de nota 6 Marcar menos de 20 gols no ano Você perde um ano de contrato Sei lá velho Um negócio assim Então diminui o salário dele Caso ele não cumpra essa cláusula Ia ser bem legal mesmo Que assim provavelmente o jogador se empenhará mais Tentar cumprir aquela meta que você estabeleceu a ele Então seria uma coisa fundamental também Essa cláusula no contrato do jogador Beleza Chegando nessa sétima colocação É que o jogador possa aprender mais posições No FIFA 17 O jogador não aprende Tipo ele joga meia esquerda Meia direita E volante Vamos supor E você queria comprar ele Para utilizar ele meio atacante E você meio que Seria legal você fazer um treinamento Que ele aprendesse a jogar nessa posição Se bloqueasse em mais posições Para você estar utilizando ele E outras posições também Porque quando você entra no jogo Ele só está aquelas posições Vai ficar aquelas posições até o fim da carreira E na vida dela não é assim O jogador pode sim aprender a jogar em outras posições E isso seria uma coisa bem útil Mas também não pegar tipo um zagueiro E ele aprender a jogar em atacante Na minha opinião Seria bem interessante Seria possível sim Você botar um zagueiro Para jogar de atacante Só que como antes Ele começa como zagueiro É claro Você vai ensinando passo a passo Depois você ensina ele A jogar como volante E já que ele aprende a jogar como volante Assim que ele aprender 100% de jogar como volante Se bloquear essa posição Você ensina ele a jogar como Meio campo armador Ou então meia direita E beleza Aprendeu a jogar como meio armador Segundo atacante Ponta E aí sim depois Podia jogar no atacante Ou seja Ele ia aprendendo posição a posição Não meio que zagueiro Já para atacante Mas seria bem legal Seria bem mais útil Você meio que ensinar os seus jogadores No treinamento mesmo A jogar em outras posições A aprender mais posições E o próximo seria o mundial Que é uma coisa que não dá para entender Por que não tem no FIFA Se o mundial é da própria FIFA Por que não tem no jogo do FIFA É uma coisa que não dá para entender Por que não tem Até o PES tem Para vocês terem uma ideia Só que o do PES é claro que é genérico Mas eu não sei Eu acho que o do FIFA seria sim licenciado O mundial de clubes E seria bem legal Por que? Porque você joga champions E o outro time é claro Que tem a libertadoria genérica também E você ganha champions E pronto Acabou Cadê o mundial? Não tem o mundial Seria bem legal você ganhar champions E ainda ter o mundial Porque novamente você ganha champions Já acabou os seus objetivos para o ano Praticamente Porque tem a liga tranquila E não tem o mundial Praticamente Então seria muito legal Se tivesse o mundial Você meio que disputava A liga Não precisava ser Do jeito que é realmente Você começa das semifinais Você vai avançando Não Eu podia ser um jogo único Já quem ganhou a libertadores Com quem ganhou a champions league Cara mano Eles poderiam se esforçar Para pelo menos fazer Alguma coisa Próxima a isso Seria muito bacana Se eles incrementassem isso no jogo E é claro Não sei quanto é que eles poderiam Tipo dar Para o time vencedor Do mundial Mas seria bem legal Se eles botassem Esse mundial No modo carreira Principalmente Beleza O próximo é Uma copa juvenil Aqui no Brasil Todo mundo conhece A copinha que tem todo ano No início do ano Tem a copinha São Paulo Onde disputam Os maiores times Sub Sub-19 Sub-18 Do Brasil E descobrem Muitas estrelas Descobrem estrelas Para caramba Então seria bem legal Ter uma copa juvenil Da liga É claro E você Ter claras informações De quem é que está jogando bem No seu time E até de outros times É claro Aquele jogador que está voando Porque você não tem Um time de base Nesse jogo E é uma coisa que tem que ser corrigida Aquele jogador que está voando Você realmente já vai lá na hora E contrata E oferece um contrato para ele Não essa de ficar Mandando olheiro Para o país E ele descobrir jogador lá Não Você já tem uma base estabelecida O time de base É claro que não dá para subir todos Mas tem uma copinha Uma copa juvenil antes Que acontece Essa copa E você vai vendo E acompanhando O crescimento do time É claro que aqueles jogadores Que vão mais se destacando Se você preferir Você pode oferecer um contrato Para ele E pegá-lo E promovê-lo Para o time profissional É uma coisa que tem Um grande exemplo É a copinha São Paulo Que tem todo ano Que acabou Agora há pouco Tem um mês aí que acabou Então seria bem interessante Eles botarem Uma copa juvenil Para ocorrer antes E também Seria fundamentar Essas mais informações Porque seria Eu não sei também Se nós jogaríamos Essa copa juvenil Tipo você é técnico do Barcelona E você joga Com um time juvenil Nessa copa Não sei Quem sabe Mas seria bem legal Uma copa juvenil E seria legal também Você ter uma rede social Que nem o The Journey Que tem o Twitter Que você vê o que está acontecendo Você ganha mais seguidores Você ganha popularidade As pessoas te marcam Em publicação E seria muito bacana Você iria ver As opiniões delas Do que elas estão achando Dos trabalhos Dos próprios torcedores mesmo E com o decorrer Você vai ganhando mais seguidores Você vai ficando mais querido Pelo público Porque a sua popularidade No jogo Querendo ou não Você fica famoso sim Porque você é técnico Atribute de futebol E você não pode acompanhar Se ela está positiva Ou está negativa A sua popularidade Se os torcedores estão Ou não gostando de você Então seria bem legal Que eles tivessem um Twitter Exatamente para isso Para eles realmente Tweetassem lá Te marcassem Falando que você está Fazendo um bom trabalho E realmente aquilo Te motivaria para continuar Fazendo um excelente trabalho No time Então seria bem legal Que eles adicionassem Essa rede social Que nem tem no The Journey Que não acompanhou Mas quem acompanhou Sabe do que eu estou dizendo Que seria muito bacana Se tivesse esse Twitter Genérico Vamos dizer assim Seria muito legal mesmo Tá e já está acabando Vamos aqui para escolher A comissão técnica Que você possa escolher A sua comissão técnica Seria muito Mano Seria show de bola Você escolheu O seu auxiliar técnico Já teve isso no PES No Pro Evolution Soccer De Playstation 2 E no Pro Evolution Soccer 2013 também No 12 Para o 360 O Playstation 3 E passou para a nova geração Eles tiraram Eu não sei por que E também já chegou a ter No FIFA De Playstation 2 No FIFA 8 FIFA 9 Já teve também Que você podia escolher Sua comissão técnica E não entendo Porque com o decorrer do ano O negócio vai regredindo muito Porque seria bem legal Você escolher Quem seria o seu Auxiliar técnico Também quem seria A sua comissão de Enfermagem Vamos dizer assim E geral Você escolhe tudo Com as pessoas Que você quer trabalhar Dependendo do estado financeiro Você contrata um médico melhor E essa comissão médica Se for melhor O jogador que está lesionado Naquele momento Ele vai voltar como? Vai voltar antes do previsto E se for uma comissão técnica Pior que você contratou Ele vai demorar realmente Um pouco mais Ou então se você for Um auxiliar técnico Na hora que você for simular Quem não sabe É auxiliar técnico Que comanda o time Ele faz aquelas cartadas boas E o time acaba vencendo Sei lá mano Isso aí acaba Que não interfere em nada Então seria muito bacana Você escolher os caras Que você quer trabalhar Na sua comissão técnica Porque você é o treinador do time Então seria muito legal Eles incrementassem Isso daí pro jogo E na primeira colocação É uma carreira online Isso daí é o mais comentado sempre Né cara Por isso eu decidi Pra deixar nesse segundo vídeo Uma carreira Uma auto carreira online Como assim Uma auto carreira online E no Pésume 3 Já chegou a ter Mas como eu quero Nesse FIFA 18 Você cria um time O seu time Não pega nenhum time Não sei Eu não sei como é Que poderia funcionar Mas na minha opinião Uma auto carreira online Ideal Seria que você crie O seu próprio time Tipo um teammate team Sei lá velho Você cria o seu próprio time E é claro Cria o uniforme No episódio passado Eu falei sobre isso No vídeo passado Você cria o uniforme Do seu time Você cria o logo Você cria tudo E os jogadores Você contrata realmente Jogadores Como se fosse o teammate team Não seria problema Ter jogador repetido E meio que eles dividissem Cada time Em uma liga E o teammate team Você sabe Como é campeão Você tem que juntar Uma certa pontuação Para você ser campeão Mas como eu estou dizendo Meio que divide 20 participantes Em cada liga Poderia ter 20 ligas Como poderia ter 1 milhão de ligas Isso não importa Mas sei lá Eu acho que quem for entrando Vai ter que chegar Em uma divisão Menor do que os outros Concorrentes Que já estão há mais tempo E você vai subindo Assim Realmente subindo Você enfrenta os outros Participantes Que estão naquela divisão Que você E os 4 primeiros Sobrem para a próxima E os 4 últimos Descem para a divisão anterior E você contrata Jogadores realmente Como é Ou então poderia ser Você contrata jogadores De outros participantes Eu acabei de pensar nisso Tipo Você tem um time humilde Você junta dinheiro Quer comprar o Messi Você tem um cara Que está na primeira Ou na segunda divisão Você está no mais baixo Você quer comprar o Messi Você oferece uma boa oferta E ele acaba vendendo Então mano Seria muito bacana E que isso acontecesse Eles dividiriam Servidores E eu não sei mano Deixem aí nos comentários O que vocês acham Por hoje foi só Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueça de deixar o gostei Veio a parte 1 também E na minha opinião Sei lá A parte 1 Acho que eu deixei as coisas Mais importantes Então veio a parte 1 Que está aí na descrição E mano Se inscreve no canal Clica no gostei Eu vou ficando por aqui Até amanhã E falou E aí E aí Obrigado.